Olha ela, viu? E aí, linda! E aí, cunhado! Oi, tia! Tá vindo, né? Ela tá vindo. Oi, meu amor! Oi, cadê o abraço de tia? Cadê o abraço? Oi, tia! Tá perfeita! Bom dia, cunhado! Oi, cunhado! Oi! Tudo? Oi, meu Deus! Oi! Está começando mais um vídeo aqui no canal! Peguei esse costume do Maísa. Não, não! Meu pai é amado. Culpa de Maísa, eu peguei esse costume do Maísa. Eu não sou doida assim, não, eu... Ai, meu pai... Gente, olha quem vai dormir lá em casa! Você sempre pergunta, porque... Você sempre pergunta, né? Porque essa doida não vai dormir lá em casa, porque ela mora longe. Ai, hoje... Expliquei, expliquei, vai lá. Ai, hoje... Meu marido veio. Ai, veio no trator trabalhar aqui na cidade. Ai, é... Eu vim e acompanhei a minha também, vim me buscar aqui. Tu não explicou nada. Fala rápido. É... Tá perigado, vamos ver? A gente tá aqui na frente da padaria. A gente veio comprar pão. Gente, é que eu abri um canal, mas só que assim... Gente, a Lidia abriu o canal! A Lidia agora tá com o canal, tá gravando lá agora. Só que eu tenho que me acostumar ainda com o povo. Não me acostumei ainda. É, mas o povo aí me segue, o povo me conhece. Ela já sabe que eu sou doida, já me conhece. É, o povo me segue. Gente, vamos lá no canal dela. É Lidia Soares. E vou deixar o link aqui na descrição. É aqui ou aqui? Acho que é aqui. É aqui, ó. Corre, clica, 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 clica. Vamos lá no canal de Lidia, gente. Lidia agora tá gravando várias coisas, receitinha. E a bicha manda bem, viu, gente? Já começou há pouco tempo, já tá cheio de vídeo. A edição perfeita. Rala, desolviu. Não é porque minha irmã não, é porque... Quando eu tenho que falar, eu falo na cara mesmo, né? E tia ali atrás, né, tia? Não, 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 não. E é isso, gente. Partiu? Casa. Ela vai dormir lá em casa. A gente vai fazer muita bagunça. Partiu? Casa. Partiu? Muita merece. Só amanhã agora pra minha casa. Ô, quem? Gente, gente. Precisa que você entraram com a sala com o cara. Não, 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 não. Gente, eu enfinei aqui, ó, na garagem. E tem que subir aqui. Que era, Balu. Aí eu subi com tudo aí. Lídia, eu pensei que ia passar direto pra sala. Não, se eu tivesse puxado aqui, você ia perder o meu menino. Deus do céu. Desafirando agora aqui. Oi, tia. Chegou, tia. Chegou. Oi, gente, tava dançando. Vai, vai. Lídia, honra. Ela mora no mato. Lá não tem som, não, mulher. No meio dos mato. Só o meu. Tem o som dos bichos, né? Só o meu. O som dos bichos. Ai. Vem, minha filha. Vem, minha filha. Gente, o chinelo dela é igual o meu de Itaem. Igualzinho, ó. Olha lá. Bola a toalha no chão. A rata tomou café? Tomou mingau. Vem chegando pra nananã nos teus sinais. É o que, Lídia? Eu vou ser agora. Depois eu que sou desastrata. Deu certinho. Até via noite. Fecha aí, de portão. Peraí, deixa eu passar aqui. Ali, fechou. Esse daí. Boa, cheio de portão. Vai. É só empurrar. Lerda. Quantos... A única vez que tu veio na minha casa foi do aniversário, não foi? De Itaem? Não, acordado. Tu acha que o povo vai estar acordado aqui? Pô, aqui é tudo preguiçoso, Lídia. Tu dormindo. As crianças tudo aqui no quarto. Olha ali, ó. Olha os brinquedos, Tia. Vai brincar. Vai. Ai, meu Deus. Aí, dona, assim, até... É, eu deixava. Aí eu vou botar de manhã, eles. Já aprendi a partir de 4h40, eu tava acordado hoje. 4h40? 4h40. 4h40, eu acordei de 5 horas. Ah, minha filha. Ó, é a Vambaster. Deixa o bichinho dormir? Não, tem que acordar. Ah, caramba. Vambaster, tá em mim. Ele, o olho dele. Bom dia, mãe. Oi, meu amor. Bom dia. Ixi. Eita. Eita, ó, se mexer ele. Bom dia. Eita, ó, meu Deus. Eita. Eita, 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 Lídia. Lá vem, Lídia, lá vem. Tudo bem? Lá vem, Lídia. Bom dia. Bom dia, Ana, passa. Eita, os cabelos. Bom dia, mãe. Bom dia, bora acordar, bora tomar café. Viu, eu tô dormindo ainda, meu Deus. Você tá dormindo? Tomar café, mãe? É? Sim? Brincar? Acordei todo mundo. Vai brincar, Tia? Cara dela. Vão brincar bastante, né? Hoje? Pode brincar, qualquer brinquedo aí, viu? Gente, vamos tomar café sem ter aqui. Ué, tão brincando ali até agora. A Natácia já... A Natácia nem tá ligando, né? A Natácia até agora não vê nem aqui, a mãe. A mãe que vai embora, ela não vê. Tá brincando. Ó, fiz um molhinho de salsicha. Esse molho ficou feio, porque a gente tava gravando pro estádio, mas gente, foi tão engraçado. A gente tá lançando um desafio, que é pra ela chegar a mil inscritos até amanhã, gente. Só falta trezentos. Só falta trezentos. Vai chegar a mil, em nome de Jesus, né, gente? Porque aqui, ó, a minha força, a minha força é grande. A minhas pessoas é grande. Vocês são grandes, vocês são maravilhosas. Eu amo vocês, maravilhosos, maravilhosos. E é isso, vão lá no canal dela, se inscrevam lá no canal dela. Meu Deus. Deixa eu comer meu pãozinho. O pãozinho diz que ela parece comigo. Eu não sou sardinha igual a ela. Eu não tenho olho morto igual a ela. Eu não sou branquela igual a ela. Ó, gente, ela tá comendo aqui. Eu comprei queijinho. Gente, esse pão tá tão quentinho ainda. Tá quentinho? Tá. Mas tava pegando fogo. Mas tava pegando fogo, ela. E eu fiz o molho. Olha o molho feio, viu? Ficou. Eu tô na tarde ligando lá pro Instagram. É, gente, não. Não, só fritei a salsicha e só joguei o molho. Porque ela não é realista. Ela fica assim, nervosa que me vê, gente. Sabe? Me vê, ela fica emocionada. Aí fica assim, parece que eu tô tudo errada. É porque vai cair um temporal, né? Porque é raro, tá? Não, assim? Não conta o meu barato? Bota o inteiro, lerda. Não, pra mim tem que usar a metade. Por quê? Ó aqui, abestalhada. Ui, ó. É lerda, viu? Vou comer aqui meu pãozinho, meu cafezinho com leitinho. E tu não ia botar requeijão? Tu botou requeijão junto com queijo, presunto, foi? E lavar a louça aqui em casa é assim, né? Se mora toda em essa torneira. Tá gravando aí? Gente, tô. Lídia, tava pra bater, né? Mil inscritos, gente. Eu lancei o desafio. Quem é no meu canal aí, vocês devem ter visto, né? A maioria, porque eu vou apagar o vídeo. Aí você fala e grava aí, mostra aí. Pronto, mostrando você. Gente, eu e ela fiz um vídeo no canal rapidinho, acho que vocês viram aí, né? Mas eu já paguei. E pra ela completar mil inscritos. Ela tava com seiscentos e em poucos minutos, né? Poucas horas. Poucas horas. Deu duas horas, acho, só, né? Que eu divulguei. Vai dar mil, gente. Já vai dar mil inscritos, gente. Não, o engraçado é que a gente lançou um desafio. Eu tô com o coração na mão. Eu batei já mil inscritos, gente. Falta bem pouquinho. E a gente lançou o desafio. E os desafios a maioria é de ir no mercado de pijama. E a gente vai fazer esse desafio. Sabe o que eu faço? É, Lidia, o que tem que fazer, gente? Não é eu não. É tu, Lidia? Né? É sim. É as duas. Foi falado lá. Tem prova aí. É as duas. Né? Só uma não. Ai, gente, eu tô pensando. Eu vou passar esse mico, gente. Que mico. Pela sua irmã. Quando ela ficar milionária. E você também. Nenhum esqueça da outra. Eu vou guardar esse vídeo, viu? Eu vou guardar quando você ficar milionária. Eu vou jogar esse vídeo na rede social. Se você não me mancar. Mas enfim, gente. Aí a gente tá fazendo almoço aqui agora. Ela ralavou a louça. Eu tava enxugando, né? Mas ela foi enxugar. Eu tô enxugando a louça que você já enxugou. Foi mesmo. Enxugando ali, ó. Olha. A gente tá fazendo comida. E a gente vai agora comprar. Ela vai comprar o pijama. Eu já tenho. Mas meus pijamas é tudo curto. É, tem que comprar um. Eu tenho um de calça. Você vai levar um pó da mulher lá. Sem dar esse pijama. Eu não trouxe nenhum. Meus pijamas é tudo curto, gente. Eu gosto de pijama assim. Bem... Quase nua mesmo. Deu ruim livre. Eu tenho uma calça. Um pijama de calça e blusa. Não. Ah, você vai acabar nua pro mercado? Não. Nem nua e nem tampando. Aí me vou avisar que você tá de roupa normal. Não? Que o meu pijama é pijama mesmo? Mas enfim, gente. Eu vou gravando aí, tá? E ela vai tá gravando pro canal dela também. Meu coração tá dando estrilha. Vem enquanto tá. Vem enquanto tá. Gente, olhou agora. Tá 910. Vem aí. 910. Não faz nem 10 minutos, né? E que a sobra aqui já bateu? Carrega. Porque senão... Deixa eu abrir aqui. Ai, não fala que bateu não. Que ia dar. E essa minha espinha. Meu Deus, vai embora mais não. Tô acostumando que vai bater. Oi, meus cílios. Tudo bagunçado. Já caiu um bocado. 970. Só falta... Tô dizendo... 30. Sério? 30. 970, gente. Você sai moral. Em minutos. Em minutos. Em minutos, gente. Eu olhei antes de jogar a louça, tá? 910. Meu pai. Eu já tô suando frio. Se prepara pra mim. Bora. Vai bater, vai bater, gente. Em duas horas, eu acho. Bateu de quantos? 400 inscritos. 600, 700, 700, 700. 950. 1.400, não? É, por aí. Pera aí. 600. 688. Sim, 688. Pera aí. 700, 800, 900. 920. Ô! Gente, eu sou o péssimo em matemática. Esquece. Por aí. É o nervoso mesmo. E é isso, gente. Viajar. A gente vai... A gente vai almoçar. Ai, gente. Eu vou almoçar, não? Porque a gente comeu... Quanto pão, Lidia? Eu comi três pão. Gente, eu não vou estar falando muito aqui, não. Porque tem até amanhã esse vídeo. E vai ficar um vídeo muito grande, né? E é isso. E podem dar pra mim. Onde eu vou lá pra trás. Gente, viemos aqui na loja. Ô, a Lidia tá procurando um pijama pra ela. Eu não... Eu já tenho um pijama. Que eu vou. Mas ela quer que eu vá igual ela. Olha o short. Mesmo jeito. Só muda a blusa. Vamos ver se vai ser visto. Ela vai experimentar se serve. Porque só tem esse. E esse é M, né? Eu acho. Só que ele é uma forma pequena. O short dá, né? Mas a blusa... E tem que ver se não é transparente esses pijamas, né? Dá minha mão. Porque a gente vai no mercado... Ah, nem falei aqui no meu canal, eu acho, né? Não. É porque é dois canais, gente. Eu já tô perdida. A gente vai no mercado pra sair de seu vergonha. Com... De pijama no mercado. Olha, Lidia. Vestido de véia. Aqui pra tu, ó. Dá certinho. Tá escurto? Não, acho que ele tá bem lindo. Não tô brincando. Olha, Lidia. Olha isso aqui. Certinho. Aí o povo e a manga. Enfim, eu vou só levar se a Lidia levar isso aqui. Se não, Lidia, eu levo... Um pampete também. Ah, acho que eu vou com esse aqui, Lidia. Que tal. Se você quiser, você é expulso lá pro mercado. Né? Vem pra cá, vambar. Olha, Lidia, eu compro esse aqui pra tu, ó. Ah, gente, esse é lindo, né? Olha o desse aqui. Você sabe isso? Chegamos aqui no Império. No lugarzinho favorito. Favorito. Gente, cheguei aqui no lugarzinho favorito. Aqui eu só lembro o Rana. Eu só vim aqui direto com o Rana. Obrigada. Tá aqui comigo que só lembro o Rana. Nossa, vim direto com o Rana pra cá, ó. Puxa a vaca pra cá, né? Tchau. Ela tava gravando. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Ai, é vício. E é isso. A gente vai comer aqui agora. E daqui a gente vai pra casa. Lidia comprou o pijama dela azul. É bonitinho o pijama, gente. Ela dá pra ser mais feio. Ela dá pra ser aquele de vovô. Não, mas... Era pra ser o de vovô. De canal pra canal... Gente, ela já tá com 1100 e pouco na inscrita. Pois é. Agora você acostuma, viu? Que você é blogueira. Tá, tá. Olha, então, Bacha tá comendo a Natácia. Foi fazer o bombeiranga, a Natácia já puxou o prato. E Lidia também, né, Lidia? Lidia disse que não quer engordar. Não, não, peraí. Peraí. Que é, né? Tá vendo? Não sou eu que falo que sou lá como primeiro. Vou comer aqui agora. É isso, gente? Não, eu tava filmando. Ximare. Olha isso, gente. Olha isso. Bom dia, Lidia me acorda, Lidia, nove horas. O que que tem? O que que tem isso que você vai rir no mercado? Já é nove horas. Tá querendo esquecer, né, Raduí? Não, não. Uma coisa boa. Não precisa depois, não? Acordar assim. Ui, não sabe, hein? Tá vendo o bolo. É de cinco e meia que eu tô acordando. Mentira, Lidia, tu dormiu e acorda... Como que tu consegue, hein? Foi dormir uma hora da manhã pra acordar de cinco e meia? Hum, só não fica na cama, não consegue. Bom dia, gente. Nem gravei mais a noite pra vocês. Ontem eu e Lidia assisti um filme. Aí eu conversando com ela, conversando, conversando. Depois ela foi dormir e pronto. Acabei esquecendo, gente. Só lembrei quando eu tava deitada já no escuro. Aí já dormi. Aí eu acordei hoje de manhã. Ela tá tomando banho, mas a Natasha... Ó meus cílios. Aí eu acordei hoje de manhã e ela já tinha lavado louça. Já tinha mudado meus móveis, gente, ó. Ela dizendo, ah, pano é coisa de véio, gente. Quem assistiu meu vídeo sabe que eu coloquei os panos embaixo, ó. Daqui e dali, por conta que eu tenho medo de estragar o meu balcão, né? Aí a doida tirou, botou aqui em cima, botou as coisas em cima do micro-ondas. Ela dizendo, é só tirar. Mas eu não vou ficar toda hora tirando, colocando. Mas o micro-ondas eu vou deixar aqui, né? Porque ficou bom que dá pra ver a hora e ficar ligado. E ali não tava ligado. Quem assistiu o último vídeo sabe? E... Aí a doida, ah, é tirar pano. Tirou pano de baixo daqui e daqui. Ó onde ela colocou minha batedeira. Sendo que aqui pega poeira. Eu disse, a Lidia aqui pega bastante poeira. Aí ela, quem já viu também, não sei o quê. Ela gravou até pro canal dela, gente. É doida, parece ter juiz, não. Mas depois eu tiro. Aí agora ela fez um bolo, gente. Vou mostrar pra vocês o bolo que ela fez. Ó, gente, ela fez esse bolo aqui. Tá bem fofinho. Só que ele ficou torto aqui, ó. É meu forno, que é desse jeito, gente. Todos meus bolos saem torto. Sério. Acho que quem me segue aqui sabe, ó. Todos saem torto. Eu acho que é o forno, tenho certeza. E ela tá dando banho ali nas meninas. Na... Minha nataça. Antes de noite também, ó. Eu já estendi roupa. Ela gravou no canal dela. Eu estendendo roupa. E, enfim, é isso, ó. Agora eu vou cuidar. A gente vai sair. Ó a bagunça que passa a casa. Vou ajeitar depois. E depois a gente ajeita. E, ó, depois que ela dormiu, ela ainda já catou o colchão. Já filmou de coisa. Ela tá tomando banho. Aí ela foi tomar banho. Vai se arrumar pra gente ir passar vergonha. Eu mereço. Gente, eu só vou fazer por causa de vocês que foram lá. Tô de seguir ela. Quem assistiu o meu último vídeo sabe, né? Que a gente fez um vídeo... É, apostou... Se ela chegasse ao meu seguidor até o outro dia, que no caso seria hoje, a gente levava ela... A gente ia passar uma vergonha. Em apenas cinco horas, ela já completou mil seguidores assim, ó. Muito rápido. Porque eu achei que só ia ser no outro dia, né? Então... A gente ia passar essa vergonha. Aí a vergonha é ir no mercado. Aí ela comprou o pijama ontem. Não sei se eu gravei pra vocês. O pijama. Acho que eu gravei. Aí ela comprou e eu vou com... A minha calça mesmo, tá? Porque meus pijamas é tudo curto, gente. Eu tenho muito pijama. É tudo curto. Eu gosto de dormir assim. Praticamente livre, né? Então eu não gosto de pijama grande. Pijama aqui. Eu não gosto. E eu não vou no mercado com pijama curto, né? Porque eu não tô doida. Eu tenho juízo. Nisso eu tenho juízo. Gente! Lá vamos nós. Eu vou gravar um pouquinho aqui também, né? Porque ficam com os dois canais. Marília vai gravar, né? Lá dentro. Ela vai entrar gravando tudo. Vou mostrar pra vocês o pijama. O de Lídia é um short e uma blusa. Ó. E o meu é uma calça. O meu tá parecendo mais pijama do que o de Lídia, gente. Ó isso. Quem vai passar mais vergonha é eu. Quem tem que passar mais vergonha é ela. Pera aí. Vem cá, Mbassa. Sim, o cara vai também, gente. Vem cá. Olha, ele também vai. Porque sobrinho de Lídia também participa. Ele vai com a roupa que eu, gente. A gente tem roupa igual. Tem Thaym também. Mas como eu vou comprar, além de eu ir, eu vou comprar. Vou comprar fruto e verdura. Aí Thaym não deixa, né? Aí então ela vai ficar com o pai. E eu vou levar só o vovã, né? Que ele já quer. Vem cá, Mbassa, a calça. Não, essa roupa minha tá parecendo roupa de velho. Ó. A calça dele é igual a minha. A roupa é igual. Só muda a pipoca, né? Que a dele é igual também. A minha também é igual, ó. A pipoca dele é menor. Não, mas ele tá parecendo até um vestidinho. Tá, não. Não, se eu vou lá e aqui na rua tá parecendo roupa de velho. Não, tá parecendo um vestidinho. Um vestidinho simples. O pior é eu. Chegamos, gente. Ó, vamos baixar eu. Gente, a gente veio pelo estacionamento de trás, ó. Deixou o carro ali, lá atrás. Ai, meu Deus. E vamos entrar. Meu Deus, que vergonha. Partiu, Vambam? Partiu? Meu Deus. Eu vou levar até um carrinho, né? Porque eu vou comprar umas coisinhas. Meu Deus, que vergonha. Ó, tô me entrando. E é por aqui, por trás. Ó, como mudou. Para de mostrar eu, em pijama. Não, Lidia não tá nem parecendo. O negócio é eu. Não, não vale. Você não tá parecendo, não, Lidia. Não. A mão pra tia. A gente tá velho, ó. Gente, o que Lidia faz eu fazer? O povo tá tudo olhando. A gente tá vendo? O povo tá vendo assim, ó. Deixa eu ir logo pegando as frutas pra não ter que estar enrolando aqui. Lidia, gente, sua cara. Já encontrei uma faminha aqui, ó. Tudo bem? Como é seu nome? Letícia? Cheirosa. Lidia. Lá vem a outra envergonhosa ali, ó. Ela é o outro top. Uma fã do Tamir, gente. Além da pessoa vir pagar mico, ela ainda paga o mico aqui, ó. Lidia. Menina? Que vergonha. Meu Deus, eu nem conheço essa doida. Conhece tu? Conhece tu não, bicha. Eu não tô com o daquilo, né? Uma banana agora. Gente, acabei de receber fãs aqui. Atirei foto já. Ganhei carinho. Lembrancinha. Tá com o bambam. Essa é minha mãe. Até Lidia, né, Lidia? Tem fã agora? Até a fã, né, Fih? Gente, eu esqueci tudo que eu ia pegar. Só peguei esse aqui, ó. Esqueci tudo. Bora. Eu tô rodando atrás. Com o entro. Lembrei agora. Tá vendo? Tem que tá olhando, porque você não esquece. Gente, nunca mais eu faço um negócio desse. Cala a boca, menina. Lidia, gente, além do pé do pijão, passando mico, é só pra esperar a pessoa passar mico. Ó, gente, chegando em casa. Ganhei mimo de fã. Ai, coisa fonta, gente. Fico tão feliz. Olha aí, meu Deus. Ai, que lindo, meu Deus. Não é? Fico tão feliz quando eu... Ah, aqui na frente mesmo. Eu tenho vlog mesmo, viu? Ai, que lindo. Ai, que lindo. Ó, um bumbasso pra você e pra... Ai, é com meu nome, gente. Sério? Também eles mãe de dois. Ai, eu não vou usar nunca. Vou guardar pro resto da vida. Ai, coisa linda. Ai, eu amei. Ai, gente. Perfeito, muito obrigada. Eu esqueci de perguntar o nome dela. Não foi? Foi. Muito obrigada. É você que me deu, que deve estar assistindo. Eu esqueci de perguntar o seu nome. Gente, eu tô morrendo. Menina misericórdia. Olha isso. Também, o calor desse. Com a roupa dessa, né? Não é pra menos, né? Eu comprei umas coisas aqui. Ainda bem que a minha é fresquinha. Comer bolo com pão, né? Ô, bolo com pão. Bolo com café. Queijo com café. Bolo e queijo? Não. Mas a gente vai almoçar, Lídia. Pão de queijo e pão pro lanche. A gente vai almoçar. Vou comer. Aí já tem o bolo. É pão de queijo. Aí ninguém vai almoçar. Engordar, refinha. Ah, agora você quer engordar, né? Tem pipoca. Que agora eu tenho o micro-ondas de novo. Pipoca. Eu falei hoje de manhã que tu... Além dela inaugurar, ela que ajeitou a hora. Isso eu não falei de manhã que ela ajeitou a hora, né? Ela colocou a hora aqui, ó. Agora é 12h39. Ela já inaugurou. Tu ligou com quem aqui? Tu botou o quê? Eu botei o leite da menina pra esquentar. Foi. Eu fui botar lá, falei que tá sem tomada. Aqui tem que botar extensão. Eu vi a tomada sem isso. Eu falei, eu vou trazer isso aqui pra cá. Trouxe pra cá, gente. Ó, sem negócio embaixo. Tempo de queimar meu negócio. Não, não, não. Isso aqui não precisa colocar, não. Isso aqui não queima, não sai fogo por debaixo. Queima sim, mas esquenta. Esquenta sim. A pô, o meu já pegou pão. Comprei pão de queijo também, gente. Pra gente fazer pão de queijo. Batatinha, que os meninos tavam tudo louco. Comprei logo três bichinhos. Porque tinha só do pequeno lá. Aí eu peguei três, ó. Não sei quantos vêm. Nem quantos, não fala. Pão de queijo congelado. Aí também comprei batatinha palha. Essa aqui, ó. Para de me ajudar e para de me imitar. Ó, batatinha palha. Também comprei pouco, porque é muito, né? Só as crianças que gostam assim, a gente gosta. Mas o que tinha lá era enorme. E fruta e verdura só. Pouca coisa, gente. Eu comprei isso mesmo, né? Eu vou já editar o vídeo pra postar hoje. Vai postar hoje, é? Vou. Aí então, quando eu postar esse vídeo, Lidia já tem postado. Porque eu tenho um na frente pra postar ainda. Lidia já vai ter postado. Então corre lá no canal dela. Lidia Soares. Gente, o dia que ela for rica. O dia que você for rica. Ó, ela diz que ela joga na Mega Sena, gente. Né, Lidia? Direto, né? Toda semana ela joga na Mega Sena. Se ela não ganhar, não me dá. Você tá de prova, né? Tá de prova, né? Eu penso em vocês, meu filho. Ela não fala que vai jogar na Mega Sena, né? Vai ganhar? É. E eu falo que aí que vai ganhar. Vem aí, vem aí, vem aí. Você vai comprar uma casa pra cada um. Oi, mãe. Oi. Oi, mãe. Oi. Oi, mãe. Oi. Oi, mãe. Oi. Oi, filho. Oi. Oi, filha. Vou tirar essa roupa aqui, pelo amor de Deus. Vim deixar a vaca. Uh. Eu pensei que ela ia bater. Eu voltei bem perdido. Vim deixar ela. Vai pra tu ir embora. E aí, cunhado. E aí, show. Show. Show de bola. E aí, bebê. E aí? Vai embora? Vai deixar a tia. E aí, mamãe. Gente, hoje é dois dias depois. Eu tava editando o vídeo. Essa cara minha, assim, ó. Que eu tava dormindo. Acordei agora. Tava editando o vídeo. Peguei no sono. Porque eu acordei cedo hoje. Peguei no sono. E acordei em pouco tempo. Aí, comecei a editar o vídeo. E vim aqui finalizar pra vocês. Que eu vi que não tinha finalizado, tá? E é isso, gente. Olha os meus filhos todos bagunçados. Tá abusando ali que ela quer o celular. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Eu não gravei mais pra vocês porque a gente chegou. A gente almoçou. Depois eu fui deixar ela como vocês viram aí no vídeo. Cheguei em casa e pronto. Aí eu não gravei mais pra vocês, tá? Mas vim encerrar aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.